E aí galera, tudo beleza com vocês? Pra quem não sabe, eu sou o Scorpius Hoje eu tô aqui começando uma série do canal De Jurassic World A gente tá aqui no No mapa do Jurassic World Saí do barco ali E bem, pra começar eu quero avisar pra vocês Que não vai ser uma série fingida Tem total noção de Jurassic World Então não se preocupe com isso E bora começar a nossa aventura Pra começar de tudo Eu vou subindo aqui essas escadas Que aqui vai ter Um monotrilho Bem aqui Eu dou uma explorada no mapa, mas não fiquei muito satisfeito Com a gravação, então eu tô gravando aqui De novo pra vocês A gente vai explorar qualquer lugar que tem aqui Atualmente Jurassic, tudo Mas é como a gente vai explorar no Jurassic World Beleza Todos os dinossauros Já estão aqui, corretamente Nos lugares correntes Como está no filme Logo em frente ali vai ter um portão Se não estiver travado antes Estamos chegando ali no portão Bem aí Legal que ele abre sozinho Ou não vai abrir hoje É, o que aconteceu O que que aconteceu? O que que aconteceu? Oxe Era pra ter abrido, né? Ué Tem um comando de bloco aqui Oxe, do nada Ah, vamos ter que explorar a pé mesmo Vai ser o jeito Tudo bem que já tem um acessórios aqui Pra qualquer dinossauro que vier aqui E tem todos os tipos de dinossauro aqui do Jurassic World Mosasauro, Tiranossauro, Dilophosauro Qualquer um que vocês possam imaginar Até mesmo descartados que teve no filme Como o Teratoponeus e o Polaquentus Nós chegamos aqui em uma das atrações O parque não está destruído É, por isso mesmo que é bom Vi aqui o Mosasauro Que estava atrás de mim Entrei na água aqui sem querer, né? Mas Mas, porém Entretanto Consegui sair Sem que ele me pegasse antes Olha o tamanho do bicho Ok, voltei aqui Com os gráficos mais baixos ainda Porque Tá travando demais Não sei se vocês vão conseguir ouvir Mas tem um carro de som passando aqui Tem um bem ali Não sei se ele vai vir atrás de mim Vou até aumentar o volume aqui Que eu quase não estou ouvindo É, está bem aqui Eita O bicho está atacando mesmo, hein? Olha lá Tome Não vem não, bicho Beleza Beleza Bora procurar aqui o paddock do T-Rex E como o Brasco hoje está vazio Vou tentar soltar ele Quer dizer Se ele não vier primeiro em mim, né? Aqui a jaula do T-Rex Vou entrar nesse tronco primeiro Se aí dá pra gente ver ele Eita Tamanho do bicho Olha, T-Rex Eu vou te salvar, viu? Se você me deixar te salvar, né? O bicho está olhando pra mim eslangado Vou até ver se eu tenho alguma coisa Ih, não tem nada que me proteger Agora já era Só corre Só correr agora Dá pra ouvir o bicho me atacando aqui Tá bom, cadê? Abrir a porta Abrir, abrir Ih, não vai vir não Ah não, mentira Que eu vou ter que ajudar Eu tive a noção Ah, se a árvore quebrasse mais rápido Seria mais fácil Tá bom, bora ver se a gente consegue Fazer alguma coisa com isso E a gente conseguir fazer pelo menos A gente conseguir fazer pelo menos Uma Machado Só pra gente quebrar essa árvore aqui Fazer tudo pra ajudar o dinossauro, né? Eles também são animais Aí Aí conseguimos fabricar o machado O coxinha é que já está dormindo Os zilofossauros estão rugindo aqui Não para Rapaz, será que agora dá pro regozinho? Eu tô causando minha própria extinção Fazendo isso Os zilofossauros não vão voltar por agora não Que o bicho Ele solta veneno Aí é ruim pra mim Será que ele vem agora? Tá bom, bora continuar quebrando mais isso aqui Ah, o machado já tá acabando Acho que o Chex já consegue ir já Tá bom, só deixa eu quebrar esse negócio aqui Ai, eita Vem me não, vem me não, Chex Tô te ajudando Agora vem, vem Isso aí, espero que ele consiga Ela, na verdade Ainda não, Hex Morde não, morde não Ih, agora conseguiu, conseguiu Aê, deu certo Eu vou correr É, ela voltou lá pra dentro Será que a gente vai fazer um ninho igual na série? Vou ter que quebrar isso aqui depois Pra ajudar ela a conseguir sair Tá bom, a maior parte que a gente conseguiu fazer Foi tentar ajudar a Hex Agora a gente vai pegar nossos próprios suplementos Senão a gente não consegue Fazer nada aqui Tem carne Ah, já esqueci que eu tenho Bastante pizza e pão ali, né Ok Acho que não tem mais nada pra pegar Aqui Então bora ir pro outro lugar Ou então salvar mais dinossauros, né Opa, aqui Aquilo é uma câmera Hum, uma câmera Oxi Um sobrevivente Eita Ah não, o Jurassic hoje não tá destruído ainda É visitante Os dinossauros ali As otoceratops Os uniceratops Tem vários aqui, galininho Acho que eles já conseguem escapar já De qualquer jeito eu vou Abrir caminho O mais difícil de salvar Vão ser os paxia e falossauro Então o outro lado ali Olha aí Nasuto Bem legalzinho Tem outro lugar aqui Que a gente pode abrir Pro dinossauro passar Só que eu não sei se eu Vou conseguir passar Ah, vai que eu vou É, quebrei a pá Mas aqui A gente consegue abrir aqui Os dinossauros podem vir Agora tem que salvar os paxia e falossauro Mas eu acho que a gente não tem suplementos também Pra salvar eles O que é bastante ruim Ah tá, visitante O que é bastante ruim Tem um galininho já solto ali Eu disse Eu disse que eles conseguiam Deixa eu ver Ali os paxia e falossauro Será que ele sobe naquela Escada ali? Acho que não, vai Enquanto eu não tiver suplemento Eu não vou vir neles ainda Um jeito de atrair deles Vai ser diferenciado Valeu galininho Tem um lugar aqui Que tem os paxia Ourolofobio Luminiscente Mas acho que eles já estão Pra toda hora sair Aqui os túneis da manutenção Espero que dê certo Pra eles irem embora Ou que eles já tenham ido Acho que esse aqui Eu vou deixar pra outra hora É muito escuro o túnel Não vai dar pra salvar eles de uma vez A gente tem que pegar pelo menos Um hotel ali Ou então um lugar perto do T-Rex Pra gente ir morar Por enquanto Bora ver Eu sei que tem uns hotéis Vem ali Perto do Lagoa do Mosasauro Então vou tentar chegar lá E vai ser correndo mesmo Vai ser na base da corrida Se os de Lofossara não me achar primeiro Vou depois arrumar suplemento Pra abrir aquela passagem ali Pra eles virem Ou já tem um de outra cor aqui Olha lá Não vem não, Zé Tá querendo cuspir veneno Deixa eu achar ali Os hotéis E bem que já tá escurecendo Tá bem na hora mesmo de Morar em algum lugar Por enquanto ainda é Jurassic World Ainda é o lugar mais perigoso do mundo Tirando a Ilha Sorna Esse é o lugar mais perigoso Ok, tamo chegando aqui no hotel Ele tem que passar pela recepção Meu Deus Tem não, tem não É só subir direto Num negócio ali É bem aqui Tem uma escada Era pra ser um elevador Mas beleza Pode ser Aí aqui já tem uma cama Tem baú Pode guardar nessas coisas aqui Rapaz, tem um monte de carne aqui já Vou fazer umas tochas Porque aqui tá escuro Aê, boa Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do episódio Foi bem breve mesmo Pra começar a nossa série Espero que tenham gostado Deixa seu like se gostou Muito obrigado por ter conseguido atingir a meta 300 inscritos E é isso Valeu, falou E até mais Obrigado 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 Obrigado.